Inclusive no tempo, Antônio Luiz, nessa mudança, o avanço de uma frente fria começará a influenciar o clima em todo o Mato Grosso do Sul. E tem previsão de chuva sim para Três Lagoas. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem do Israel Espíndola sobre o assunto. O tempo seco tem castigado e muito o Mato Grosso do Sul. O Pantanal sofre com as queimadas. E este cenário também é notado na costa leste do estado. No horizonte, a coloração cinza, resultado das queimadas em áreas rurais e também na área urbana de Três Lagoas. A umidade relativa do ar tem registrado níveis alarmantes, índices inferiores a 20%. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda mínimo de 60% para a saúde humana. Nos postos de saúde e hospitais, o que se vê são pessoas com problemas respiratórios. Nas ruas de Três Lagoas, a população fala como tem enfrentado esta estiagem e este tempo seco de deserto. No quarto do meu filho, eu deixo o modificador para ele, né, que ele tem renite. Mas no meu quarto, eu sempre coloco uma bacia com água para dar uma amenizada. Em julho deste ano, Três Lagoas registrou 15% de umidade relativa do ar e temperatura de 32,3 graus Celsius. E esteve entre as 10 cidades mais secas do Brasil. Tanto o Instituto Nacional de Meteorologia quanto o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima emitem diariamente alerta para os cuidados com a saúde por conta deste clima de deserto. Em muitas residências, a toalha molhada e o aparelho de umidificador não são desligados na busca de amenizar o tempo seco, como explica Dona Terezinha. É um umidificador, né, toalha molhada, não tem outra coisa. Esta é a pior estiagem que Mato Grosso do Sul está enfrentando nos últimos cinco anos. As regiões mais afetadas são o Pantanal, a região norte e a própria costa leste do estado. Em algumas cidades, já não chove há mais de 107 dias. A exemplo disso, Cacilândia e Paranaíba. Aqui em Três Lagoas, a última chuva foi no dia 21 de maio. 77 dias sem cair uma gota de chuva. Mas de acordo com a previsão do tempo, teremos mudanças no clima a partir desta quinta-feira. Quando uma frente fria que avança sobre diversas cidades do sul e centro-oeste do Brasil, no Mato Grosso do Sul, espera-se um aumento na nebulosidade e na possibilidade de chuvas e tempestades, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste. A chegada dessa frente fria trará uma queda acentuada nas temperaturas, que devem ser mais claras a partir de sexta-feira, 9 de agosto. Como pontua o metrologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o Sentec. Na quinta-feira, dia 8, para sexta-feira, no dia 9 de agosto, existe a possibilidade, então, de um avanço de uma intensa frente fria que promete derrubar as temperaturas no Mato Grosso do Sul, inclusive a faixa leste do MS. Então, na quinta-feira à tarde, a expectativa é que, em Três Lagoas, as temperaturas cheguem a 32, 33 graus. Com essa virada de vento, então, do quadrante norte para o quadrante sul, devido à passagem dessa frente fria, essas temperaturas, então, caem, né, para sexta-feira, dia 9, por volta de 11 graus a mínima e 19 a máxima. As máximas bem mais baixas, devido, então, à possibilidade de chuva no dia 9 de agosto para o município de Três Lagoas. E essa chuva faz a temperatura despencar já na sexta-feira. Então, pode deixar o edredom e o casaco preparados, porque o final de semana, dia dos pais, será de muito frio. Como mostra o mapa meteorológico, no sábado, dia 10, a temperatura mínima pode ser de 8 graus. Já a máxima pode chegar aos 21 graus. No domingo, dia 11 de agosto, dia dos pais, os termômetros devem registrar 9 graus a temperatura mínima e a máxima não passa dos 26 graus. Mas esse frio vai embora a partir da próxima segunda-feira, como ressalta o meteorologista Vinícius Sperling. Voltando ao frio, então, no sábado, dia 10 e domingo, dia 11, ao amanhecer, devem ser sentidas as menores temperaturas para o município de Três Lagoas, que devem ficar por volta de 7 a 8 graus de mínima para o fim de semana, para o próximo fim de semana. E as máximas variando entre 20 e 25 graus. Então, o tempo deve ficar seco após a passagem da frente fria e essas máximas vão subindo gradativamente a partir do sábado, mas com mínimas baixas, destacando essas mínimas baixas. Então, para outra semana, a partir da segunda, dia 12, as mínimas ainda ficam mais ou menos, por volta de 11, 12 graus, mas com tendência de aquecimento ao longo da próxima semana e as máximas a mesma coisa. Começa aí a semana seguinte com máximas de perto de 26 graus e na quinta-feira, dia 15 de agosto, as máximas aí devem voltar na faixa dos 30 graus.